O Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo junto com a ABIX, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX assinaram um acordo de implementação de ações de interesse comum. O acordo vai estimular a ampliação do portfólio de produtos para as indústrias de solúvel, torrefação e moagem. E sobre isso a gente conversa agora com o Natan Herskovich, ele que é presidente executivo do Sindicato de Café São Paulo. Parceria bacana, hein, Natan? Conta melhor para a gente como é que surgiu essa ideia e o que ela deve desencadear no mercado. Boa noite. Boa noite. Essa é uma parceria realmente do tipo ganha-ganha. As indústrias de café solúvel através da entidade ABIX e o Sindicato da Indústria de Café de São Paulo, que reúne as maiores indústrias do Brasil, se juntaram, se uniram, num termo de cooperação, com vários objetivos. O principal deles é ampliar o consumo de café, oferecendo para os consumidores brasileiros outros tipos de café, inovações, ampliar o consumo de café solúvel no Brasil. A Rússia, que é o maior consumidor de café solúvel do mundo, 80% do café consumido é solúvel. No Brasil ainda são cerca de 8%, 9%. Ou seja, existe um espaço muito grande para crescer e crescer o consumo de solúvel significa crescer também o de torrado moído e servir melhor o consumidor que atualmente deseja inovação, que é experimentação. E existe um espaço bastante importante para a gente explorar no consumo de café e de café solúvel em especial. Algum público específico para essa promoção do café solúvel no Brasil, Natan? Vocês já fizeram esse planejamento? Quem querem atingir com esse planejamento, com essa parceria? Nos últimos anos, o consumo de café cresceu principalmente na população mais jovem. Houve um deslocamento da população mais idosa, que era a grande consumidora de café, que continua consumindo café, para a população mais jovem, dos cerca de 16, 17 anos até os 39. Esse público é um público que está mais exigente, pede mais inovação, deseja experimentar coisa nova e com o solúvel nós podemos oferecer mais bebidas à base de café em misturas com suco, em misturas com leite, em misturas com outros componentes que trazem sabor diferente, que é o que esse público deseja. E também café gelado. Café gelado é um nome esquisito, em princípio, mas não é uma oposição ao café tradicional quentinho que a gente gosta. É uma outra alternativa de bebida que pode concorrer, por exemplo, com as bebidas geladas. O café gelado tem receitas fantásticas e quando as pessoas provarem, vão sentir que descobriram uma bebida refrescante e saborosa. Nathan Herskovitz, ele que é presidente executivo do Síndio Café, com essa novidade nesta sexta-feira, vamos tomar café solúvel então, Nathan. Boa noite para você. Café gelado, café quente, café bom de todo jeito. De todo jeito. Boa noite para você. Até a próxima. Boa noite.